Deputado estadual Evandro Júnior, vai falar pra gente um pouco dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na Assembleia um recado especial para Borrazópolis e a comunidade que está nos ouvindo nesse exato momento Deputado, primeiramente bom dia, como é que andam esses trabalhos durante essa gestão? Bom, a gente, graças a Deus, vem trabalhando bastante, requisitando os investimentos necessários do governador para o município de Borrazópolis Agora, nessa próxima semana, o prefeito Didi estará conosco lá em Curitiba Estaremos visitando o secretário Ricardo Barros para solicitar a construção de barracões industriais para incentivar a ida de mais empresas para o município, assim, criando novos postos de trabalho Assim como também iremos na Secretaria de Segurança Falaremos também com o comandante Mondaruc, solicitando uma nova viatura para o município que em breve nós estaremos entregando Também já fizemos a solicitação na saúde de um ônibus para a saúde para a gente atender melhor os nossos usuários do sistema público de saúde do município Em breve estaremos entregando também, assim como a ambulância que foi entregue esses dias E também estaremos na terça-feira fazendo uma visita para o secretário de Agricultura o qual já se comprometeu a liberação de aproximadamente 40 mil reais para investimento no óleo diesel para que a gente possa readequar melhor as nossas estradas rurais do município de Borrazópolis Entre outras necessidades que a gente vem trabalhando, que a gente vem buscando O município esses dias também irá receber material esportivo para todas as escolas E a gente não poderia deixar aqui o nosso abraço a toda a população Eu quero dizer que junto com o Didi, junto com os vereadores, com o nosso vice-prefeito Estamos trabalhando e trabalhando incansavelmente para de fato poder fazer com que essa grande gestão, dessa grande equipe fique marcado na história de Borrazópolis Recentemente seu assessor também estive lá visitando municípios, crianças da APA e levando um carinho especial E esse trabalho o deputado tem realizado em todos os municípios em que atua hoje, deputado Ivan? Então, a gente, graças a Deus, desde o meu primeiro mandato de vereador a gente faz um trabalho social muito grande na Páscoa e no Natal em Maringá E, graças a Deus, todo o ano que passa os nossos colegas e os nossos companheiros vêm aumentando E a gente, nesse ano que passou, a gente conseguiu atender aproximadamente 60 cidades, municípios os quais receberam aí, todos os alunos da APA receberam o ovinho da Páscoa Então a gente fica feliz que o trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos vem sendo ampliado a cada ano que passa Então, é uma felicidade grande para a gente e acredito mais ainda para as crianças, nossas crianças especiais da APA Deputado, uma demanda especial da comunidade, não só de Borrazópolis ali como também no município de Caloré, até Jandaria do Sul é com relação àquela rodovia que faz a ligação O que a população pode esperar com relação ao governo do estado, deputado, com relação a isso? O governo do estado já licitou, e vocês podem ver que está em execução a readequação de quase todas as estradas do nosso estado do Paraná principalmente as estradas intermunicipais Você pode ver que aqui de São João para Jandaria já começou a reforma da estrada coisas que já estão acontecendo, já estão muito visíveis a toda a população Então nós estamos muito felizes com o governo Beto Richa que de fato vem dando uma atenção especial aos nossos municípios do interior Você pode ver programas como a Patrulha Rural Mecanizada já são realidade hoje em diversos municípios da região assim como em diversos municípios do estado do Paraná assim como também o programa de calcário de aproximadamente todos os municípios receberam em torno de 80 mil reais para dar esse incentivo para os nossos agricultores o interesse do governo é duplicar todo o anel viário do estado do Paraná em parceria com as praças de pedágio você pode ver que já foi lançado recentemente também a duplicação de Apucarana até Ponta Grossa investimento de mais de um bilhão de reais você pega ali de Jandaria e Apucarana a duplicação já é uma realidade então o contorno de Mandaguari também que quem vai para Maringá vai ter maior facilidade passando pelo contorno então são diversas as obras por todo o nosso estado que estão ocorrendo e a gente fica feliz em poder participar sendo um deputado do PSDB e pela amizade que temos com o governador graças a Deus temos condições temos tido condições de colaborar com esse brilhante trabalho que vem sendo construído hoje aqui presente o vice-prefeito Joel os vereadores Marquinhos o vereador Sartor também que inclusive estiveram recentemente fazendo uma visita no seu gabinete e a comunidade também muito feliz com o trabalho que o deputado vem desenvolvendo no município essa forma de reconhecimento também pelos votos obtidos e algum recado especial para a população os ouvintes da Rádio Colina do Vale que estão nos ouvindo nesse exato momento ou deputado? quero deixar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Colina do Vale quero também parabenizá-lo pelo seu brilhante trabalho jornalístico você assim como é um jovem e tem futuro na área espero que eu também tenha e a gente só tem a agradecer agradecer mesmo a oportunidade de estar prestando serviço à comunidade de Borrazópolis e de todo o nosso estado do Paraná e deixar aqui o nosso gabinete à disposição de todos quem precisar da gente pode falar com o nosso representante maior do município que é o Didi ou pode entrar no nosso site no www.revandrojunior.com.br revandrojunior.com.br tem o nosso facebook também tem as nossas mídias sociais então nós estamos à disposição de todos para de fato melhor construir o nosso trabalho a gente precisa ter um mandato participativo e é isso que a gente vem construindo e a gente conta com a participação da comunidade que é importantíssimo na construção de um grande mandato